Tava aqui em casa até que eu lembrei, gente, faz dias que eu não faço um desenzinho, né? Então lá vai eu, minha filha. Corri, subi as escadas e fui atrás dos meus materiais pra desenhar alguma coisa. Coitado desse meu caderno aí, ó. Não tem uma folha limpa, gente. Olha o tanto de desenho que eu já fiz. Bota aqui nos comentários qual desenho você gosta mais. E eu tava aqui lembrando, gente, já sei, eu nunca fiz esse desenho, que é o Stiti. Stiti? Street? Gente, eu não sei como é o nome desse menino. Juro, gente, ele é bem facinho de desenhar, você também consegue. E eu desenhei pequenininho. E aí peguei minha caneta permanente, né? E um bora cobrir isso aqui. Concentração máxima pra não errar. Depois de 52 horas, fui lá fazer as unhas. E olha a unha desse rapaz aí. Misericórdia, gente. Toda cagada. Calma que no final vai dar certo. Fui fazer o teste do pincel, né? Pra ficar bem bonitinho. E aí eu já escolhi o azul, minha filha. E comecei a pintar. Fiz várias azul escuro, azul claro. E esse foi o resultado. Bota aí nos comentários qual a nota de 0 a 10. Lindo o Stiti. O Stiti é muito lindo. O Stiti é muito lindo com a nota do Stiti. Meu Deus do céu, que lindo.